O que é a democracia e a democracia? O que é a democracia e a democracia e a democracia? O que é a ideia das legendas de aluguel poderem alugar o seu tempo de TV? O que acontece? Hoje, boa parte das alianças políticas não são feitas em cima de alianças programáticas, de ideias, de propostas para a mudança da política da cidade, dos estados do país. São partidos que, ao se juntarem, aumentam o tempo de TV do candidato e, ao fazerem isso, negociam cargos entre esses partidos aliados. É, talvez, uma das principais fontes de corrupção que esse país tanto foi para a rua para combater. Mas, pior do que isso, é o Eduardo Cunha, como eu estava dizendo, aprovar uma contra-reforma, aprovar uma lei, dizendo que candidato só participa do debate da televisão, que é o momento mais igualitário, que é o momento mais justo, que é o momento mais democrático de uma campanha eleitoral, quando eles se confrontam e trocam ideias. Mas o candidato só tem o direito de participar se ele tiver pelo menos 10 deputados federais na sua bancada. E ninguém sabe de onde ele tirou isso, porque, na verdade, não é nenhum país do mundo que tenha uma lei que diga isso. É algo absolutamente arbitrário para tentar deixar partidos, que têm ideologia, que são menores, que são de esquerda, fora dos debates da televisão. É um golpe, mais um golpe, orquestrado por Eduardo Cunha, na política brasileira e na democracia brasileira. Nós, do PSOL, por exemplo, mesmo aqui no Rio de Janeiro, que estamos em segundo em qualquer pesquisa de qualquer instituto, estaríamos fora do debate, porque temos seis deputados federais. Por mais que sejam seis excelentes deputados federais, sempre muito bem colocados em qualquer pesquisa de opinião sobre o desempenho desses parlamentares, parlamentares conhecidos por sua história de luta, mas temos seis, não temos dez, então estaríamos fora. Como é que acontece, segundo a lei do Eduardo Cunha? As emissoras de televisão poderiam me convidar para o debate, poderiam convidar qualquer deputado, isso acontece com a rede também, né? A rede de sustentabilidade também não tem dez deputados, a não ser que você faça alianças para ter dez. E aí você é levado a fazer alianças, não por ideologia, por programa, mas para poder ter garantia de participação no debate. É muito ruim o efeito dessa lei. As emissoras de TVs, elas podem convidar você, não são obrigadas caso você não tenha os dez deputados. E se a emissora chamar você, pior, os dois terços dos candidatos, que têm o direito a participar, portanto tem mais de dez deputados federais na sua bancada, eles têm que aceitar. Caso contrário, você está fora do debate. No nosso entendimento, isso está rompendo com o direito, não do candidato estar participando desse debate, mas está rompendo com o direito do eleitor, está rompendo com o direito do cidadão, de conhecer quais são as opções, quem são os candidatos, que ideias eles têm. Essa é uma ruptura muito grave, é mais um golpe muito grave de quem não quer a mudança, de quem teme a democracia. A gente está nas ruas, a gente está nas redes sociais, em nome da democracia, não só em defesa do PSOL, mas em defesa do bom debate político que possa mudar esse país.